Meu amigo, o vídeo que eu vou fazer agora, eu quero me referir ao seguinte, que eu vejo muita gente cometendo esse tipo de erro, e eu fiz isso para dar um exemplo. Nunca um mix de frutas, ou de legumes, ou de verduras na gaiola. O que eu quero falar, mix, eu botei aqui para que vocês sintam. Tem um pedaço de pimpino, tem um pedaço de laranja, e tem ali um pedaço de abobrinha. Então, um pássaro preto, ou qualquer espécie de pássaros, eles apreciam todos esses tipos de alimentação. Mas se você coloca esse exemplo, faz um mix desse aqui, como aqui dentro eu tenho a interrogação do pimpino. Eu fiz, ainda agora, ele não tocou ainda. Nós estamos numa época fria, e na época fria, os pássaros não precisam tanta alimentação frutosa que tenha líquido. Entendeu? Como, por exemplo, o que você está vendo aqui. Eu botei ela de manhã, quando eu limpei a gaiola. Eu botei um pedacinho de laranja que está aqui. Eu estava chupando a laranja agora no almoço, peguei e botei aqui já para aproveitar, para dar um exemplo. E aqui eu tenho um pedaço de abobrinha. Ela adora comer a casca da abobrinha. Ela come a parte de dentro, mas ela aprecia mais a parte tóxica de fora, a casca. Por que ela gosta de comer a casca? Olha aqui, rapaz, dá o pé aqui, tá? Vem cá, filha, venha. Venha, papai. Por que ela gosta? Porque ela tem um ácido, alguma coisa que realmente venha fazer de benefício a ela, e venha ajudar para que o pássaro se sinta realmente bem quando está se alimentando. Ela tem prioridade em estar comendo isso aí. Ela escolhe uma dessas frutas para comer. As outras duas, ela vai bagunçar, ela vai brincar. E isso faz ela confundir a degustação. Por que você deve servir por dia uma espécie de fruta, legumes ou verdura durante muito tempo? Todos os dias que vai servir a alimentação para o seu pássaro, procure sempre uma alimentação de que realmente ela tem prazer em degustar. Mamão, melão, banana. Quando é a época quente, você pode fazer realmente a festa de tudo, porque elas consomem tudo que você dá. Mas agora, na época feia, elas consomem muito menos. Mas comem, entendeu? Elas comem, elas não deixam de comer. Então, para quem tem esse privilégio e façam isso, vocês precisam saber trabalhar a base da alimentação em termos de fruta. Por que o seu pássaro precisa de frutas? Para sobreviver na natureza, eles precisam saber degustar as frutas da preferência deles. Quanto melhor fruta for que eles tiverem, é o que eles vão dar preferência. Então, faça isso com prazer. Pazer da sabedoria de saber aplicar a fórmula correta para que o seu pássaro não venha sentir diferença na degustação. Então, se você fizer o procedimento de uma só fruta, pepino hoje, amanhã berinjela, ou depois de amanhã, é que se vem dar abóbora. Porque abóbora e pepino são da mesma semelhança e contêm umidade. Já a berinjela não contém umidade, entendeu? É uma fruta macia, mas em compensação, se o seu pássaro tiver qualquer problema digestivo, que estiver com diarreia, desinteria, ou corticodiose, qualquer um desse tipo de inflamação, você pode fornecer a berinjela sem medo, cara. Porque você vai salvar o seu pássaro daquela dificuldade, daquela indisposição de que ela está enfrentando com aquele problema da degustação, sobre qualquer tipo de inflamação que ela venha a ter. A berinjela é um santo repédio para suspender qualquer tipo de diarreia que sua ave venha a sofrer. A mesma coisa é o vinagre. O vinagre ajuda muito. O vinagre com limão, o vinagre e água só é o suficiente. É uma espécie de soro, entendeu? Mas é um soro que você não pode utilizar sal. O sal que você pode utilizar é muito pouco. Em vez de usar o sal, você usa um pouco de bicarbonato de sódio, mas é bem pouquinho. Para pegar a quantidade de bicarbonato de sódio, você tem que utilizar realmente um bocal de caneta. A fórmula mais prática para que você possa fazer é isso, bicarbonato de sódio. Então, a hora de você utilizar um medicamento, ai safada, me deu susto. Então, o que você vai fazer? Você pega ele, isso aqui é sal, não se esqueça, gente. Você pega ele, coloca ele em um recipiente, a quantidade em um recipiente e utilize uma quantidade que você possa, para a preta, entendeu? Ó, faça isso aqui, ó, deixa uma quantidade rasa. Então, você pode utilizar esta quantidade de bicarbonato de sódio em um bebedouro desse. Está vendo? É essa mesma quantidade. A melhor método de você utilizar é esse aqui, ó, um bocal de caneta. Você pode utilizar ele também numa quantidade de água. Você pode derramar ele, aí como você viu, derramou, ele já se dissolve, ele já sai se dissolvendo. Então, ele vai trabalhar a água com a fusão do efeito do quais ele vai gerar o benefício da dosagem. Então, é dessa forma que você utiliza os medicamentos. Mas, aliás, seu amor, safada. Então, é bicarbonato de sódio. Não pode se dar. Isto é sal. Toma cuidado. Quando você aplicar uma dose nesta quantidade. Senão, você pode levar o seu pássaro a óbito por não saber administrar o medicamento que você administrou, entendeu? Sem saber ou sem ter o conhecimento de qual era o grande benefício que ele poderia produzir, realmente, ao bem-estar do seu pássaro, meu amigo. Então, você tem que tomar cuidado com esses detalhes, entendeu? Isso é fundamental. Meu irmão, olha o like, compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal, a limitação do sino. Quando você habilitar o sino, você irá receber as novas notificações que o canal está lançando. Cada dia que ele lança um vídeo, ele chega até você. Eu, hoje, falei toda a área meopática em relação aos nossos pássaros, porque é o mais eficiente desses benefícios para que você possa introduzir na sua área. Fumaça, eu vou testar a paciência dela, vê se ela vai ser capaz de querer voltar para a gaiola. Eu vou botar algumas vargas, e eu sei que é uma que ela faz. Vem para a gaiola, vem. Vem para a sua gaiola. Volta. Vem. Desce. Subiu, foi para a gaiola de baianil. Está lá e estira. Vem, preta. Então, como eu estou me referindo, os exemplos que passo para que vocês tenham noção. Tudo que você faz em benefício do seu pássaro é dessa forma. Com carinho, com amor. Toma o fielho. Vem cá. Vem. Toma. Pai quer dar uma? Toma. Um. Comi uma. Toma. Vem. Pai vai botar aqui na gaiola. Ó, pai e meu, papai vai botar aqui na gaiola. Entendeu? Ela já percebeu. Está na gaiola. Agora, a curiosidade é dela. Entendeu? Essa daqui, eu vou jogar dentro. Se tiver uma teia de aranha. Se tiver uma teia de aranha que vai achar, vai comer ela. Entendeu? Então, ela viu, ela sabe. Aqui, eu costumo deixar a teia de aranha. Mas minha esposa mexeu essa semana, não limpou. Com certeza. Se ela achar, ela tira. Ela não deixa. Então, vamos ver. Então, ela já sabe que ali tem. Irmão. Olha o like. Compartilhamento. A assinatura do canal. Habilite o sino. Porque esse canal só trabalha ao bem-estar da população. Amém. Obrigado.